Aieee Pum, tu, pa, pu, tu, pa, yesha DJ, aprova Seni gidi seni, çok güzelsin ya Seni gidi seni, seni özelsin ya Seni gidi seni, çok güzelsin ya Seni gidi seni, seni özelsin ya Kıskanırlar güzelim seni Çekemezler güzelim Kıskanırlar güzelim seni Çekemezler güzelim Senin için Çalalım da rabutlar Hey, 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 hey Güzelim için Yaşar Müzik 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 Tchau, tchau. O que você quer, o que você quer, o que você quer? O que você quer, o que você quer, o que você quer? O que você quer, o que você quer, o que você quer? O que você quer, o que você quer? O que você quer, o que você quer?